Então, negar o mito comparado não significa, propriamente, reduzir a análise literária. É mais do que isso. É transformá-la totalmente apenas em uma teologia histórico comparada e não crítico exegético. Deu para entender? Ok, então vamos continuar aqui. Mas, adversativa, nenhum dos exemplos estas bíblicos, olha agora, tem paralelos precisos com o uso de genealogias de Gênesis. Olha aqui. Bom, esse é o diferencial. Agora, lembra que eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre Enoque? E eu mostro que lá no mito babilônico, lendo os tablets, mostro que há uma genealogia também. E Enoque, ele descende, inclusive, ao sétimo da linhagem de uma genealogia. Assim como o Enoque da Bíblia também é. Mas o nosso guia mais seguro talvez seja a visão de Jeremias. Olha como você faz análise exegética. Jeremias é um texto pré-exílico. Significa, é um texto anterior do Gênesis. Eu só posso conhecer e compreender o Gênesis se eu entender uma tradição anterior. Assista o meu vídeo aqui também, live aberta, independente de você ser membro, sobre Jeremias. Onde eu explico aquela tradição. Que é simplesmente, olha aqui agora. De uma terra escurecida e devastada, da qual a vida e a ordem fugiram. Significa, a tradição de Gênesis, ela, na verdade, dialoga com uma tradição anterior, interna. Vamos chamar intracultural, intertextual. Que é a tradição do pré-exílico. Significa, aqui nesse sentido, eles se apropriam de todo um campo semântico, como Torru, Vavorru, Raquia, Xamai. Que está presente em outras cosmogonias para construírem a estrutura literária, mito-poética e histórica de sua realidade. E eu separei aqui o texto de Jeremias 4, 23. Vem pra cá. Olha o que está escrito em Jeremias 4, 23. Veja aqui. Olha. Aqui em cima eu separei palavras pra você que não sabe hebraico, não sabe porque não quer. Porque o curso mais barato de hebraico hoje, na rede social, é o meu. E se você se torna membro do meu canal, assinante exclusivo, ok? Você vai ter um pacote. Você pode ter dois cursos, escolher o de hebraico e o de exegese, se quiser. Se não quiser, escolhe qualquer outro. Se você se tornar membro premium, você tem dois cursos, exegese e grego, e pode escolher qualquer outro curso que você quiser. São três em um. Olha aí que pacote, né? Dois em um. Dois mais um. Então você decide se quer ser membro de um canal que investe no seu cérebro. Fora isso, não dá. De graça não dá, porque o cara pinga pra fazer esse trabalho. Então olha aqui, ó. Eu coloquei a estrutura do Gênesis 1, 2, com a estrutura de Jeremias 4, 23. Vamos entender essa estrutura e o campo em que essa estrutura está literariamente dada. Olha, aqui eu tenho o texto. Veja, Raíte et Haaretz. Portanto, eu tenho o objeto direto que define a Terra. Esqueça que Terra não é planeta, ok? Não é massa no sentido cosmológico. Aqui se refere a uma Terra específica. E, portanto, Gênesis não retrata a criação de Terra, de planeta, ok? E sim a estrutura de um planeta local. Planeta no sentido Terra, de uma geografia própria. Uma geopolítica, uma demografia. Raíte et Haaretz. Portanto, o objeto direto define a Terra. Aqui eu tenho um artigo definido. Ra-Haaretz, ok? Tá vendo aqui? Ra-Haaretz. Você viu aí que o texto é Jeremias 24, 23. E você tem o contexto. Observei a Terra. Prestou atenção? Observei a Terra. É béblissa. É péblissa. Do grego. É péblissa. É teguen kai idu ou ten. Os judeus helenistas que estão traduzindo compreenderam piamente essa ideia de um olhar para um local. Então, não é observei a Terra. Olha agora aqui, ó. E eis que era sem forma e vazia. O ten cai estou uranon cai ok em. Tá, fotaltu? No grego. Observei a Terra. E eis que era sem forma e vazia. Olha agora. Também os céus não tinham sua luz. Ok. Peraí. Mas se num princípio criou Deus os céus e a Terra, como o profeta Jeremias poderia estar dizendo que a Terra não tinha luz e os céus não a exibiam? Não pode. Tá dando pra entender? Tá dando pra entender? Eis que era sem forma e vazia.